Fala, galera! Falando aqui diretamente do Paraíso, outro pico incrível da Costa Rica. Viemos para a casa de um amigo nosso que emprestou aqui essa belíssima mansão para a gente passar alguns dias. Então, se liga no visual! Eu queria trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que vocês sabem que eu curto bastante e que vem gerando valor para a galera, que é o minimalismo. E hoje eu queria abordar um outro aspecto que ainda não falei, que é o minimalismo na sua alimentação. Então, o minimalismo, para quem não está muito acostumado com o conceito, é aquela ideia de você focar no essencial, você eliminar todos os excessos desnecessários na sua vida para focar naquilo que realmente importa. Então, esse conceito você pode levar para várias áreas da vida. É uma filosofia de vida como um todo, deixa eu sentar aqui. E esse conceito, eu parei para pensar nesses dias que dá para a gente aplicar também para a alimentação, porque o que acaba que a gente faz com a nossa alimentação? A gente acaba entupindo a nossa rotina alimentar com muito excesso, com muita coisa desnecessária, que é um dos principais pecados aí hoje da sociedade, pecado capital, que é a gula. E eu sofro disso também, porque comer é muito bom, é um prazer. Você comer uma coisa gostosa e ter aquela sensação de comer até se empanturrar. Isso faz parte do dia a dia de muita gente. Então, eu queria fazer aqui um convite para você começar a questionar um pouco essa atitude em relação à comida e passar a ser um pouco mais intencional em relação àquilo que você bota para dentro. Porque a nossa saúde tem, na minha opinião, tem três grandes bases. É uma alimentação saudável, é uma prática de exercícios contínua e também a qualidade do seu sono. Se você trabalha esses três aí bem, você tem chance de ter uma saúde de fé aí muito mais do que se você negligencia esses pilares. E na alimentação, se você tem mais intenção, mais cuidado, se você fica mais atento, mais presente para aquilo que você bota para dentro, cara, o impacto é gigantesco. Então, nesse sentido, tem algumas práticas que eu venho testando, experimentando e algumas delas é mais fácil, outras é mais difícil, mas eu queria compartilhar com você para ver se te inspira e, de repente, você adota aí práticas mais minimalistas em relação à sua alimentação. Então, a primeira delas é você tentar sempre comer três quartos daquilo que saciaria a sua fome. Ou seja, você sempre terminar uma refeição com aquela vontade de poderia ter comido mais um pouquinho, poderia ter feito outro prato. Então, é aquela sensação de que poderia ter dado o passo a mais que, geralmente, é aquele passo que a gente se arrepende. É aquele passo que a gente fica meio que nem o Homer Simpson, né? Depois de tomar cerveja pra caramba. E não conseguir fazer nada. Depois você tem que bojar, ficar no chão ali esperando aquela sensação de urso, né? Fazendo o seu retiro anual aí. Então, é isso aí que eu gostaria que você evitasse para que você, assim, sempre mantesse essa leveza em relação à alimentação. A alimentação, ela prioritariamente deve te proporcionar energia, né? E não apenas o prazer. Então, você começar a substituir um pouco o nível de prioridade da sua rotina alimentar, não apenas o prazer, que geralmente passa por coisas não tão saudáveis, né? Muito produto industrializado, muito chocolate, muita gordura, muita fritura e muita coisa aí que não necessariamente vai te trazer aquele ganho energético, ganho nutricional necessário. Então, você inverter um pouco a prioridade das coisas pode ser uma excelente forma também de você trazer mais intenção para a sua alimentação. Outra coisa que eu acho que pode te ajudar bastante é você ter o acompanhamento de um profissional que possa te orientar, porque muitos dos erros que a gente comete é simplesmente por falta de conhecimento. Então, quando você estuda, lê sobre o assunto, ou tem alguém que vai olhar para a sua rotina, vai olhar para o seu organismo, vai entender o que você precisa, você vai ser muito mais intencional naquilo que você bota para dentro. A outra frente é você buscar alimentos cada vez mais crus. Então, quanto menos você mexer no alimento, seja fritar, cozinhar, assar, você evita que ele perca os nutrientes necessários, os nutrientes fundamentais. Então, quanto mais você conseguir manter a sua alimentação crua, verduras, legumes, frutas, isso tudo aí tende também a ter um impacto muito mais positivo na forma como você se alimenta. Então, outro ponto que você pode evitar aí para trazer um pouco mais de minimalismo para a sua alimentação, tudo que é rodízio, buffet aberto, rodízio de pizza, churrascaria, isso tudo acaba criando um contexto ao seu redor, onde você não vai comer apenas o que você precisa. Você vai experimentar todos os sabores, todas as carnes, todas as pizzas, e isso daí acaba te levando também sempre a ultrapassar aquilo que você precisa, o necessário. Então, é uma coisa que eu buscaria evitar, há muito tempo eu não lembro, a última vez que eu fui no rodízio, e óbvio que tudo que eu estou falando aqui é para você buscar implementar como rotina, não quer dizer que você não pode fugir a regra uma vez ao outro e tal, você deve sempre pensar no equilíbrio, mas de maneira geral, tente evitar essas coisas porque é um convite aí, o canto da sereia para você perder a linha também na sua alimentação. E de maneira geral, coma leve, principalmente à noite, busque uma alimentação mais baseada em sopas, mais baseada em legumes, verdura, saladinha, porque assim você também vai dormir mais leve, você não precisa se empanturrar nesse momento aí antes do sono, para você ter uma qualidade de sono maior. Então, outro ponto legal é tente evitar tudo que é bebida diferente de água, foque na água, bebida aí dos deuses, maravilhosa, evite refrigerante, suquinho de, pô, Del Valle lá, daquelas caixinhas, pô, coquetéis e tal, tente focar na água, até os próprios sucos naturais, quando tira toda a parte da fibra e tal, é só açúcar, então foque na água porque você não vai se arrepender. E por último, uma outra dica é estude o jejum intermitente. De repente, pode ser uma opção muito legal na sua vida para você limpar o seu organismo, praticar o jejum algumas vezes ao longo da semana. Eu hoje tenho praticado duas vezes, tem sido muito legal. E o jejum intermitente é basicamente você ficar 16 horas sem se alimentar. Então, minha última refeição no dia anterior vai lá por volta das 8 da noite, aí no dia seguinte eu vou me alimentar lá por 2 horas da tarde, diretamente no almoço. Então, nesse período você pode só tomar uma aguinha com limão, pode tomar café, chá, mas é você dar a oportunidade para o organismo se recuperar das agressões que muitas vezes a gente faz com uma alimentação não tão balanceada, não tão saudável. Então, o jejum tem muito estudo legal aí comprovando os seus benefícios, tem vários formatos de jejum. Hoje em dia o mais popular é o intermitente. Então, eu super te aconselho a procurar a assistência de alguém, de um profissional nutricionista, um endócrino, alguém que possa te orientar nessa prática. E assim você, com todas essas pequenas dicas que eu trouxe aqui, parar, olhar para a sua alimentação e chegar à conclusão, será que eu estou aplicando minimalismo também na forma como eu me alimento, que é um dos pilares mais importantes para uma vida saudável? Então, faça esse exercício, busque ajuda, estude, não faça apenas de curioso, né? Porque tem um impacto muito importante, então você não deve arriscar e dar mole aí nesse quesito. Mas com certeza você aplicando as filosofias minimalistas na sua alimentação, você vai colher muitos frutos positivos. Então é isso, galera. Espero que tenha curtido mais um vídeo sobre minimalismo diretamente do paraíso aqui em Costa Rica, região de Santa Tereza. E se você curte esse estilo de vida, esses assuntos aqui, me segue lá no Instagram, no arroba YAMP Borges, porque eu venho falando muito sobre hacks diários aí para te ajudar a moldar uma vida exponencial. Faço lives também. E se você gosta de outros tópicos dentro desse conceito aí da vida exponencial, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito e te ajudando a reinventar a sua carreira, mas também o seu estilo de vida, né? Tendo esse olhar mais holístico para a vida. E se você curte histórias inspiradoras de pessoas que já vêm traçando esse caminho aí, dá uma olhada no meu podcast, no Lifehacker Talks. É só colocar em qualquer plataforma aí de podcast que você vai achar essas histórias lindas aí. E espero que possa te inspirar nessa jornada de reinvenção. Beleza? Até a próxima!